E o SUV, cara, como é que a gente explica essa paixão do brasileiro pelo SUV nos últimos anos? Eu acho que é uma combinação de várias coisas. Eu acho que combina uma percepção de segurança maior, porque você está num carro baixo, especialmente a gente tem muita moto no trânsito, a gente sabe que nem todo motociclista é bandido, né, é óbvio, mas você tem aquela coisa de, tipo, você para uma moto ali com um garupa do lado e você fica meio assustado, num carro mais elevado você se sente um pouco mais seguro, você tem uma visão panorâmica do ambiente, inclusive, um pouco melhor. A gente tem as condições precárias nas nossas ruas, então a gente tem muita valeta, a gente tem muita rampa, muita lombada que parece uma miniatura do Pão de Açúcar. Então, carros baixos, eles raspam mais, então tem uma questão também de conforto, né, mas eu acho também, hoje, não é nem essa questão preponderante, até porque hoje muitos SUVs, na verdade, são derivados diretos de hatches ou carros compactos e essa diferença de conforto nem aparece tanto. Hoje é mais uma questão, acho que, visual mesmo de status, o carro grande, né, de novo aquela questão do status, né, do maior, né, do que do discreto, né, então, obviamente, um SUV se impõe muito mais, né, e o trânsito também está cada vez mais agressivo, então acho que é uma soma de vários fatores, mas não é só o Brasil, tá, em escala global a gente vê uma presença cada vez maior de SUVs. Mas eu, pessoalmente, não gosto, porque são veículos que são mais pesados, aerodinamicamente são menos eficazes, tudo neles tende a ser pior, assim, então é, pessoalmente, eu prefiro muito mais um hatchzinho, pessoalmente para a cidade, um carro mais baixo para a estrada, um sedã, as peruas morreram, né, antigamente a gente tinha as peruas que atendiam essa solução familiar que hoje o SUV atende, né, mas é coisa de mercado, assim, não dá para botar ninguém na cruz, eu acho que é uma soma de fatores e essa sensação de segurança, acho que em especial no Brasil, acaba colaborando mais. A gente perdeu um pouco desse, acho que por causa do esquema do trânsito, principalmente quando a gente está falando de uma cidade grande que nem São Paulo, né, acho que no ecossistema de São Paulo são 20 milhões de habitantes, né, se juntar ABC, cabeça até não poder mais, né, não faz mais tanto sentido, né, a gente pensar, pelo menos, por exemplo, eu penso por mim, né, pô, tenho aqui um V8, pô, para mim é impensável pelo que eu faço dentro do trânsito, não funciona, né, perdeu-se um pouco dessa, pô, a potência, a capacidade do carro e muito mais pela eficiência dele nesse sistema, né, de eu voltar aqui para lá, quanto que eu percorro por dia. É, eu acho que o automóvel, ele se divide em várias coisas, quando a gente está falando de um V8, um Camaro, um Dodge, um Mustang, ele concentra em si a imagem que você quer transmitir de quem você representa para a sociedade, o carro é muito isso, porque o apartamento é um imóvel, literalmente, ele não sai do lugar, né, a roupa também serve mais ou menos, o carro é uma hiper extensão da roupa, na verdade, porque você se desloca com muito mais velocidade, você é visto de uma forma muito mais efusiva, de muito mais distância, né, então, você ser visto num Camaro, num Mustang, traz uma imagem que você quer transmitir para a sociedade, isso é um fator, né, mas também tem a questão da experiência, né, você quer ter o tesão de acelerar um carro, um ronco daqueles, né, o torque, enfim, então é uma soma de coisas. Agora, o carro também é um meio de transporte, a função essencial dele é essa, né, então, acho que vai depender do peso de cada vetor. Uma pessoa que quer, mais do que tudo, um meio de transporte, obviamente, numa cidade, vai estar muito mais feliz com um carro compacto, um Fit, um SUVzinho pequenininho e tudo mais, né, agora o cara que, de repente, quer ter a experiência e tudo mais, aí ele vai para esse caminho de um V8. V8, geralmente, aí é o terceiro ou quarto carro do cara, raramente no Brasil vai ser o carro de uso dele. Agora, se você pegar alguns lugares, como já foi no passado, na Califórnia, hoje a Califórnia mudou completamente, mas nos anos 90, começamos nos anos 2000, a Califórnia, ironicamente, era um dos lugares onde a cena automotiva era mais forte, e ainda é hoje, até hoje, e lá você tem muita gente que usa um Porsche de uso diário, um Mustang de uso diário e tudo mais, até porque também não é uma cidade tão metropolitana, se pegar Los Angeles, por exemplo, beleza, mas se for em Santa Mônica e tudo mais, você tem muito menos trânsito, então você tem razão, quando tem muito trânsito, um carro é um desses, faz cada vez menos sentido. E uma coisa que não pegou aqui, pelo menos, foram os smarts, né? A gente não conseguiu, não emplacou tanto quanto imaginava se fosse emplacar, né? Sim. Eu acho que ele faz todo o sentido no papel. Tem duas questões, uma questão prática, que ele é um carro um pouco desconfortável, por ser curto, e o nosso chão é muito ruim, né? Mas eu acho que entra um pouco naquela questão do status também, né? O brasileiro gosta de carro grande, né? E chega a ser um paradoxo, porque cada vez mais o carro é usado como transporte individual, né? E cada vez mais as pessoas compram carros cada vez maiores, né? Então, essa predileção, de verdade, eu não vejo sentido, mas é assim que o consumidor se comporta, então... É louco, né? Porque a ideia era ter um carro que era mais barato, mais fácil de você estacionar, tecnicamente ocupava menos espaço e não colou, né? Exatamente. Toda essa questão do próprio status, né? Até, pô, você foi muito certeiro nisso, né? Porque eu tive poucas pessoas que eu conheci que tinham smart, eram zoados por terem smart. Exatamente. O brasileiro tem muitas qualidades, cara. A gente tem uma capacidade de improvisação muito grande, né? Especialmente com o próprio alemão, né? Fábrica, por exemplo, o próprio smart, né? Mas o mesmo deboche, essa coisa que deixa, às vezes, o nosso dia a dia mais leve, às vezes, limita um pouco as nossas escolhas sem a gente perceber, né? Um exemplo clássico é a história lá do Kornowagen, né? Que era um acessório... Enfim, o Fusca com teto solar que virou... Justamente recebeu esse apelido e, obviamente, virou um fracasso de vendas por causa disso, né? Cara, é bizarro, né? O deboche é um pouco perigoso, assim, nessa parte. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Juliano Barata. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!